Olha, Leona, valeu pela força, hein? Agora eu vou tentar dormir um pouco. Boa noite. Imagina, Duda, que isso? Fica aí, você não tá bem. Vai ficar rolando na cama. Não, pode desabafar comigo. Uma cervejinha, quer? Eu sei. É até bom, né, que a gente se aproxime, porque eu sei quanto você é importante pra Bel e é importante pra mim que você me aprove. Imagina, Duda, eu te aprovei de cara. Agora também não precisa ficar cheio de dedos comigo, né? Como se eu fosse uma madre superiora. Pelo contrário, eu compreendo todos os pecados. Não, meu amor, pela Bel não tem pecado nenhum. É a coisa mais pura que eu já senti em toda a minha vida. Aí quando a Bel chegou, ela deu de cara com o retrato, assim, na casa da minha tia, né? Agora você imagina isso, né? Deu de cara com o retrato que eu tinha comprado lá no centro da cidade. Ela nem acreditou. Nossa, mas que história, né? Nesses olhos que eu acredito em destino, sabia? Sei lá, numa força maior que move a gente. Como se tivesse um universo paralelo com tudo escrito. Exatamente, exatamente isso. Olha, pra você ter ideia, quando eu conheci a Bel, parecia que eu já conhecia a Bel de... sei lá. Não sei nem explicar isso pra vocês. Você tá entendendo o que eu tô falando? Não existem mais essas histórias hoje em dia. Como? Não existem. Fico muito feliz em poder ser a fada madrinha de vocês. Pode confiar em mim, viu, Duda? Eu vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance pra história de vocês dar certo. Estêvão, eu sei que tá sendo um momento muito difícil pra você. Eu sei também que eu não tenho o direito de te pedir isso. Mas me deixa viver essa história, Estêvão. Eu preciso. Que outra opção eu tenho, Bel? Eu te amo tanto que eu sou capaz até de aceitar isso. Se você soubesse como é importante pra mim ouvir isso... O meu orgulho, a minha autoestima. Que importância tem isso? Se eu abrir mão dos meus sonhos, das minhas fantasias, a vida perde todo sentido pra mim, Bel. Eu preciso do amor que eu sinto por você pra continuar vivendo. Eu não quero nem sou capaz de abrir mão disso. Então quer dizer que você não tá com raiva de mim? Nem que eu quisesse, Bel. Estêvão, você é muito especial pra mim. Eu vou ficar aqui te esperando, o tempo que for. Pode viver a tua história. Só não esquece que eu vou estar aqui, te esperando sempre. Porque eu mais quero te ver feliz, Bel. Não era pra dia. Eu sei que você quer voltar pra lá. Do lado esquerdo do ringue, o desafiante! O nosso bravo guerreiro, Foguinho! Eu te digo agora ao ringue, o desafiado! O campeão infinito, Montanha! Pontei tudo pro teu noivo. Ele vai matar o filho. E depois vai matar você. Você não teve coragem de fazer isso. Se não tiver, assiste e confere. Eu também desejo uma boa luta para os dois. Vem pros seus corpos, por favor. Eu vou acabar com a tua raça. É isso, Montanha. Não precisa exagerar, não. Estamos só brincando. Quem disse que eu tô brincando? Pensa que eu não sei que você pegou minha mulher? Hein? Agora pode se preparar, porque a gente vai acertar nossas contas. Aqui e agora. Vamos começar a luta. Vamos começar a luta, vai. Vamos começar a luta. Vamos começar a luta. Mais uma cervejinha. Aqui, ó. Eu tenho que ir. Eu não tô conseguindo dizer as coisas mais. Não, mais uma. Olha aqui, olha aqui, eu, como fada madrinha, eu tenho direito a alguns privilégios. Vamos dançar um pouquinho. Vamos dançar. Vamos dançar. Bebe aí, vamos dançar, uma musiquinha. Ó, ó, que ótimo. Então toma um golinho, peraí. Vou tomar um golinho também. Ai! Opa! Que droga, desculpa. Não tem, não tem importância. Não tem, não tem. Ai, tira, 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 eu vou passar uma água, porque senão vai ficar um cheiro suportável. Tira, tira, tira. Tira. Passar uma água, passar uma água. Opa, opa. Luda? Luda? Olha só. Onde está? Acorda. Ô, Bé. Opa! Desculpa, pica.